Se você está procurando por um whey protein de alta qualidade, saudável e gostoso, fica comigo nesse vídeo que vou te apresentar o Cacau Whey Essential Nutrition. Talvez você não saiba, mas o Cacau Whey é o produto mais buscado pelos nossos clientes e um dos mais vendidos. Curiosamente, ele é o primeiro produto da nossa linha e continua sendo queridinho. Quer saber qual é o motivo de toda essa fama? A qualidade dos ingredientes é o primeiro deles. Ele combina dois tipos de whey protein, whey protein isolado e whey protein hidrolisado da Glambia, que é o fabricante do mais puro whey protein, junto com colágeno na forma de peptídeos, que é o tipo de colágeno de maior absorção do mercado. Essa maior absorção potencializa ainda mais os seus benefícios aos músculos, pele e ossos, por exemplo. E o outro grande motivo é o sabor, que é incrível, porque adicionamos uma generosa quantidade de cacau 100% puro, que é rico em polifenóis, com um grande efeito antioxidante, combinada ao suave dos sordos adoçantes naturais. Temos milhares de clientes que já consomem cacau whey por muitos anos e não trocam por nada. O whey protein é bem popular nas academias para quem treina e quer ganhar massa muscular. Mas se engana quem acha que os seus benefícios param por aí. Dependendo do objetivo, pode ser indicado em diversas situações e diferentes horários do dia. Por exemplo, para idosos, ajuda a prevenir a sarcopenia, que é quando começamos a perder músculos. Também é uma ótima opção proteica em dietas de emagrecimento. Pode ajudar na imunidade e até mesmo acelerar a recuperação depois de uma cirurgia. Você já sabia de tudo isso? Se o cacau whey também é o seu whey preferido, deixa aqui nos comentários como você prepara ele. Eu gosto de bater com banana congelada. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para continuar recebendo todo o nosso conteúdo. Até logo!